Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a resolver três problemas muito comuns em automação residencial, principalmente porque as pessoas só lembram de fazer o projeto de automação depois que o projeto de elétrica já foi inteiramente instalado. E aí que mora a maioria dos nossos problemas. O problema número um é que nesse apartamento, que tem mais de 800 metros quadrados, a rede Wi-Fi está muito ruim. Nós temos o link da NET aqui de 700 megas, só que chega aqui um cabo coaxial de par metálico. E essa tecnologia, gente, já é muito defasada. Hoje em dia no nosso escritório eu não uso o link da NET nem como redundância, porque toda vez que o nosso link da Vivo Fibra cai, o link da NET não consegue chegar nem perto do fornecimento de internet. Ele oscila, ele cai, ele dá muito problema. E enquanto eu estava gravando esse vídeo para vocês, já deu meia noite e o nosso dispositivo de iluminação já desligou a luz do meu escritório. Ok, Google, turn on the bedroom lights. Ok, turn on the bedroom lights. E esse é um ponto que muita gente vai reclamar dessa aula, dizendo que eu estou puxando a sardinha. Mas aqui em São Paulo hoje, eu não recomendo utilizar uma residência, a não ser como link de redundância, links da NET ou links cabeados. Aqui em São Paulo é Vivo Fibra. E acabou. Ainda falando sobre a rede Wi-Fi, pessoas só lembram que precisam usar a internet para tudo, 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 depois que se mudam. A pessoa faz um baita de um projeto, faz iluminação, gasta com spot, gasta com tudo. E só lembra da internet depois que se muda. Essa rede desse apartamento está totalmente em mesh. Eu tenho um Tepelink Deco 5 como central. E eu acho que tem dois cabeados. Os outros estão conectados nesse, que está conectado nesse, que está conectado nesse. E assim a gente vai perdendo um pouco da conectividade aqui, que conecta, que perde mais um pouco aqui, que conecta, que perde mais um pouco aqui. Então, gente, vai construir. Lembre-se de que se você já está gastando com spot, com móvel, uma cenaria, faz o projeto de Wi-Fi. Você vai usar Wi-Fi mais que tudo na sua casa. Tudo é Wi-Fi. Então, faça um projeto de Wi-Fi enquanto está quebrando tudo. Passe cabos, use cabeamento. Não caia na ilusão de que a rede mesh vai resolver o teu problema, vai te entregar um link perfeito. Não vai. O mesh, ele é uma solução para quem já comprou um apartamento e não vai mexer. Não vai quebrar, não quer fazer nada. Agora, se você está entrando em obra, cara, vai quebrar, já coloca no teu projeto, cabe a toda a tua rede Wi-Fi. Todo ponto de Wi-Fi chega com o cabo do lado dele. E não faça com baratinho. Se você está fazendo um apartamento de 800 metros quadrados, você está gastando uma bala, use aparelhos, use apêres da Ubiquiti. Não precisa usar todo o projeto com Ubiquiti, mas pelo menos os pontos de acesso, os access points, usa Ubiquiti 6. Usa. Você não vai se arrepender. Então, por esse motivo, aqui nesse projeto, os módulos Wi-Fi estão descartados. Aqui vai ser tudo Zigbee. O segundo e o terceiro problema desse projeto é o seguinte. Toda a elétrica desse apartamento foi feita com conduites de um quarto. E está tudo lotado. Está muito difícil de chegar ao neutro para alimentar os nossos módulos. Vamos para a prática. Eu já tirei a máscara dessa caixinha 4x4 e vou terminar de abrir ela aqui. E aqui já é possível observar o segundo problema que eu encontro na maioria dos nossos projetos e vou continuar encontrando. Nós não temos espaço nessa caixinha para adicionar um módulo automatizador. Porém, aqui a gente tem três interruptores paralelos. Um deles aciona essa lâmpada central que está vindo aqui nessa caixinha 4x2 no outro lado da sala, onde eu estou com dificuldade para chegar com fase e neutro porque o forro está totalmente vedado e, por mais absurdo que pareça, todos os cabos estão amarrados com fita Heleman, o famoso enforca-gato. Então, como não cabe o automatizador aqui dentro dessa caixinha porque não tem espaço e esses paralelos já estão chegando lá do outro lado, eu vou mandar neutro e fase através do paralelo para lá, matar três botões aqui e abrir espaço para encaixar aqui o meu módulo de três canais para alimentar os outros três botões que vão ficar ainda aqui. E com os cabos que sobraram aqui desse lado, eu mandei fase e neutro e os comandos de iluminação lá para outra 4x4. Sobraram três interruptores para automatizar aqui desse lado. E como agora eu tenho espaço nessa caixinha, eu vou utilizar o módulo Zigbee Mini de três canais da Nova Digital. Eu já coloquei as três lâmpadas nele, fase e neutro, ele já está piscando para ser adotado e, através do aplicativo da Nova Digital, eu vou selecionar o Gateway Zigbee e vou clicar aqui para adicionar um novo dispositivo. Dependendo da potência do Gateway, da distância do Gateway ou da robustez da malha Zigbee, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para adotar um novo dispositivo na nossa rede Zigbee. Mas assim que ele aparecer, você pode clicar em concluído e ele já está disponível para ser controlado pelo nosso aplicativo. E como a malha Zigbee está bem potente aqui, a resposta ficou muito rápida. Então, se esse vídeo te ajudou a tirar as tuas dúvidas, deixa o teu like, deixa um comentário e já se inscreve no nosso canal para continuar com conteúdos iguais a esse.